Tragramos o paranaense de Cruzeiro do Oeste, Vanderlei Cordeiro de Lima, 32 anos, esperança de vitória brasileira na São Silvestre, em um momento muito difícil na preparação dele para a prova. Aqui, ele está definindo a estratégia para pescar tilápia. Ô paranaense, é assim que você está treinando para correr? É sem dúvida, meu horário de lazer, né? Isso aí faz parte, é uma terapia. Sem dúvida, a pescaria para mim é uma terapia, é uma coisa que eu gosto muito. E a gente vai, durante a pescaria, a gente vai traçando a tática de corrida para a São Silvestre. Você já vem trocadinho, porque sai daqui e vai para a pista? Com certeza, daqui a gente já vai molhar a camisa lá na pista, para não perder o pique, né? Aqui a gente concentra na tática de corrida e lá a gente tira a diferença. Recuperado de uma contusão na coxa esquerda, que o afastou do atletismo por quatro meses, Vanderlei voltou às provas dia 9 de dezembro, com o terceiro lugar nos 15 quilômetros da corrida Gonzaguinha. Agora, já está pronto para a décima primeira São Silvestre da carreira dele. Vanderlei Cordeiro de Lima foi ouro em Winnipeg na maratona. Em 95, 99 e 2000, o único brasileiro a subir o pódio. Aliás, a melhor marca na São Silvestre também é dele. 44 minutos e 6 segundos. E para essa São Silvestre, o que dá para o Vanderlei fazer? Bem, nós estamos com uma expectativa grande que ele possa não só melhorar o tempo dele, mas como atingir uma melhor colocação no pódio que o terceiro lugar dele de 96. Na preparação diária, rodagem de 40 quilômetros. Eu treinei especificamente para essa prova. Espero que a gente consiga alcançar o objetivo, que é fazer uma boa prova e alcançar o pódio novamente. A ausência do super campeão, Polter Gá, e a mudança na premiação arrancam de Vanderlei posições polêmicas. Essa valorização dos atletas não está sendo feita, né? Então isso aí é muito ruim. Eu acho que isso aí desmotiva muito os atletas. E comigo não é diferente. É claro que eu tenho o objetivo de correr bem. Independente deles estarem reconhecendo o meu trabalho ou não, eu estou fazendo a minha parte. Até agora.